E aí rapaziada fala comigo meu bobo e minha foba tudo bem eu vendi o time vendi meu time dessa conta que eu vendi todo mundo que era negociável e com este time aqui este meu é todo inegociável então tipo como este time aqui meu inteiro tá inegociável eu estou com 5.360.000 E aí e não vale nada e eu tô dizendo E aí o seu time tá tão bom que tá quase igual é é loucura não é loucura e aí é loucura my friend o primeiro jogo da blu-elha embora rapaziada vamos passar raiva trabalhando mais passando para bater o pão fala dele estamos juntos meu querido aqui também passa raiva estamos trabalhando tá parecendo que os cara tá amarrado é isso mesmo essa bichinha vagabunda demais o bichinha vagabunda você de mim você de mim oi 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 através desse oi 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 juliano não é possível que tá de jeito é certo não sei que é loucura tá pela dele que é loucura não dá para aguentar velho o que é loucura tem como não não é loucura dois gols de escanteio esse cara que sabe alguma coisa que eu não sei velho toma toma eles arrumaram até o Google agora não tá pegando mais oi 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 mano tô impressionado tanto que tá pesado que porra é essa velho meu Deus do céu e loucura é essa de jogo velho eu posso eu tô abismado mano tava ruim essa data dação mas agora parece que fico mais ruim ainda eu achei que era impossível conseguir piorar o jogo e eles eles me surpreenderam lá do negativo né Conseguiram piorar muito o jogo isso que é loucura velho Mas tá mas na moralzinha tá ruim pra vocês desse jeito galera tipo nesse nível que tá assim de pesado que eu acho que eu não tinha jogado de jeito ainda assim pra tá pesado desse jeito velho ó ó Ui oi 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 E aí E aí e medeu Horiogo nela aqui se não e eu sei que você só empre que loucura que está mano eu não vou mentir não fosse assustado Ah não tá Não tá eu agradeço E na versão do PC que depois da visualização O jogo tá travando pra tudo 30 FPS Aí acabou o jogo de vez Pode esquecer que aí é É só um insignificante O que você tá achando ruim agora Esqueceu que já sofreu com o Pareto de Pingo Mas não era de jeito não Você acredita Ju Juro pra você Aquele Pareto de Pingo era muito bom Com a parada desse aqui É muito 40 de Pingo jogando de Lara É um sonho pra comprar desse aqui Olha isso aí Meu cara fez Tem cirurgia de hemorróida Tirurgia de hemorróida Ele tá Tá todo fodido Tirurgia de hemorróida Tirurgia de hemorróida Do interior Pingo Tá vindo pra você Imagina pra esse cara que achou que ganhar Ele tá levando uma feira Mas o poker não ganha mesmo Porque eu Tenho uma rachadinha Mas E que se dane É Também Olha Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. E aí Qualquer resultado, só que você está jogando aqui, você é um guerreiro, então... Só que você está jogando, você já é um guerreiro, meu querido. E aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí 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 E aí